E salve aos seres humanos, e quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E antes de tudo, eu queria estar dando um ótimo recomeço aí de aulas. Tomara que eu consiga ainda postar 3 vídeos por dia aqui no canal. Mas enfim, vamos ao vídeo. Caraca, ali já tem uma selva. Bom, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, eu vou estar ensinando como vocês podem estar morando numa árvore. Eu sei que é bem apertado e tal, mas é possível. Bom, primeiramente vocês vão cá, vá aqui embaixo. Daí vocês vão pegar um funil. Vai ser preciso o carrinho também. Vou pegar um pouco de terra aqui para cobrir o local. Daí vocês colocam o funil no baú, deste jeito. Desse, expõem aqui o carrinho e fazem ele cair. Opa. Perfeito. Daí vocês fazem isso e pegam um compara... Ou repetir, eu não lembro o que era. Eu acho que era comparador de redstone. Vocês vão precisar de um bloco de comando. E vocês colocam ele aqui. E vocês colocam ele aqui. Daí vocês tampam aqui essa parte. Opa. 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 Ótimo, daí vocês vão ter que fazer uma coisa, vocês vão ter que fazer uma construção, então, vou construir aí qualquer coisa. Bom gente, eu fiz uma construção aqui bem básica mesmo, que é só pra tá mostrando, daí o que vocês vão fazer, vocês vão entrar aqui na construção, vocês vão esconder aqui bem escondido mesmo, vocês vão colocar o botão na parede, e pôr um bloco de comando, e deixa eu ver se eu pus certo, deixa eu ver... Não, eu pus muito pra baixo. Vocês vão pôr um bloco de comando, daí vocês vão aqui e vão dar o comando, barra tp, espaço tio, espaço tio, espaço tio. Tio, daí aqui foi marcado as coordenadas, só que eu não acho que é muito bom, porque às vezes eu me confundo com todos esses douros, e eu estudo da Barrisfalponte. ou vocês podem fazer uma coisa que é ainda mais fácil, se eu vim aqui em jogo, vim aqui nas opções, ficar em operador e podem aqui mostrar coordenadas. Aqui a coordenada é 16, 90, 24. E vocês vão dar aqui? Era o que mesmo? 16, 90, 24. E daí vão cobrir aqui. E daí vocês vão jogar qualquer item aqui. a Coca-Cola. E era pra ter funcionado? Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá gente, eu já vou resolver isso Bom gente, eu descobri o que aqui tava dando de errado Porque se você for os nomes, você tem que colocar o papel Enfim, não é algo de lembrar Ah, daí vocês vem aqui Que vocês conferem a coordenada desse local Que aqui é 25, 90, 25, 90, 28 E coloca as coordenadas E vocês colocam a mesma coisa aqui Barra tp, arroba p Esqueci das coordenadas É, 26, 90, 28 6, 90, 28 90, 28 Eu vou até aqui também Pra funcionar melhor Daí vocês vem aqui e clicam no botão E daí vocês vem aqui Que jogam o epa Sim, é teletransportado Tudo que é super legal Mas bom gente, este foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like do vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos E se inscreva no canal Sininho pra não perder nenhum vídeo novo Fui Tchau